O resumo do dia apresenta A entrevista do dia A Unimed Cuiabá completa 40 anos de existência Vamos conversar com o presidente da instituição, doutor João Bosco Falando dos avanços, das conquistas e de toda esta trajetória envolvendo esses 40 anos Estamos aí fazendo essas bodas de esmeralda, até a cor da Unimed, esmeralda é verde Tendo essa satisfação grande de poder, durante esses anos todos, ter entregue o produto para o nosso cliente Ter proporcionado trabalho para os nossos associados, nossos médicos cooperados Hoje são 1.300 médicos cooperados e mais de 227 mil clientes, doutor, é isso mesmo? É, nós temos em torno de 230 mil clientes da nossa carteira, dos nossos contratos E também contamos aqui com o atendimento dos clientes do estado de Mato Grosso e de todo o Brasil Que ou transitam por aqui ou que moram aqui e os contratos são de outras praças, de outras Unimeds Os doentes de intercâmbio, totalizando quase que 90 mil clientes por mês Então hoje nós temos assim, atendimento de na verdade quase 300 mil clientes aqui na Unimed Cuiabá Em nível de país, doutor, o senhor falou de Brasil, a Unimed hoje é a sétima maior dentro do sistema Unimed? Isso, ela ocupa essa posição, essa posição tem critérios muito rigorosos Feitos pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar O grau de satisfação, de integridade financeira, de solidez em termos de recursos Para poder oferecer o produto ao cliente Além de ter também a avaliação da nossa Unimed Mãe de terceiro grau, que é a Unimed Brasil Pronto atendimento também, grande avanço No ano passado foram mais de 520 mil atendimentos Isso, nós quando fizemos o produto Unimed Fácil Nós tínhamos que ter um pronto atendimento Que nós entendemos que teria que ser estendido para toda a carteira nossa E hoje ela tem, é um sucesso e faz esse trabalho de atendimento para o cliente Unimed com o padrão Unimed Doutor, distribuidora também de medicamentos Um dos principais hoje em nível nacional da Unimed É um dos nossos diferenciais Hoje, no sistema Unimed, nós somos um case de sucesso no item distribuidora e farmácia São poucas Unimed que tem esse item, esse diferencial E nós aqui em Cuiabá, pioneiros, nós somos pioneiros Há mais ou menos uns 15 anos atrás com a implantação Com a criação da nossa distribuidora Que compra os nossos medicamentos Para serem distribuídos para os nossos recursos próprios E para os outros hospitais, prestadores, parceiros nossos Aqui em Mato Grosso Doutor João Bosco, o resumo do dia, se sente orgulhoso desta parceria Os nossos parabéns pelos 40 anos da instituição Nós, da Unimed Cuiabá, família Unimed, eu digo isso em nome dos nossos cooperados Dos nossos colaboradores É que nos sentimos honrados da presença de vocês, do seu programa aqui, do Roberto Grande abraço para o meu amigo Roberto Por acreditar nessa empresa que está comemorando E essa comemoração, ela engloba todo mundo E principalmente o cliente Unimed E principalmente o cliente Unimed